Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite pra você. A cidade de São Paulo começou hoje a vacinar contra a Covid-19 profissionais de saúde autônomos com mais de 53 anos. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon tem as informações pra gente, né Murilo? Boa noite. Boa noite, Gabriela, Mauro, boa noite pra todo mundo que nos acompanha. O grupo prioritário é formado por médicos, enfermeiros, auxiliares, por técnicos de laboratório que são aqueles responsáveis pela coleta de exames como o RT-PCR e também análises de amostras da Covid-19, entre outros profissionais da saúde com mais de 53 anos de idade. Também começaram a ser vacinados hoje pessoas em situação de rua que estejam, claro, cadastradas nos centros de acolhida aqui da capital paulista, além dos profissionais que atuam no serviço funerário, sejam eles público ou privado. A vacinação destes grupos vai acontecer, vai ser realizada, nas 468 unidades básicas de saúde aqui do município, com exceção dos moradores de rua. Estes, além das UBSs, também poderão ser vacinados pelas equipes do programa consultório de rua. Também, a partir de hoje, a frota de veículos do serviço funerário municipal deve contar com mais 50 veículos particulares, entre vans, minivans, furgões e também mais quatro carros de passeio para fazer o transporte dos agentes funerários. Isso a partir aí dos próximos 30 dias. Durante esse período, a frota atual do município vai dobrar. E agora à tarde, o governador João Doria tomou a decisão de se mudar para o Palácio dos Bandeirantes. Isso por causa de ter mais segurança e também por conta das ameaças que ele vem sofrendo. Mais cedo, o Doria acompanhou a entrega de mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac, feita pelo Instituto Butantan para o Ministério da Saúde. Essa entrega você vai ver agora na reportagem. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, acompanhou a liberação da carga com 5 milhões de doses da Coronavac. Esta foi a maior remessa do imunizante encaminhada ao Ministério da Saúde desde que a vacina começou a ser produzida no Brasil. Ao todo, 32 milhões e 800 mil doses da vacina Coronavac já foram entregues ao Ministério da Saúde. O primeiro lote foi no dia 17 de janeiro. 6 milhões importadas do laboratório Sinovac na China. Durante a entrevista coletiva, o governador de São Paulo, João Doria, disse que a entrega de vacinas ocorre dentro da regularidade prevista em contrato com o Ministério da Saúde. Segundo ele, graças à Coronavac, que o Brasil consegue imunizar a população. 9 em cada 10 que tomam a vacina no braço, tomam a vacina do Butantan. Estamos muito felizes por estarmos ajudando a imunização e a salvar milhões de vidas em todo o Brasil. O Butantan aumentou a capacidade de produção para dar conta da linha de envase em ritmo mais acelerado. Teremos ainda mais lotes de vacinas para completar o total de 46 milhões até o dia 30 de abril e depois mais 54 milhões, totalizando 100 milhões de doses até o dia 30 de agosto. Hoje também, Doria voltou atrás da declaração que fez ao dizer que a Butantanvac é uma vacina totalmente nacional. O governador disse que não tinha conhecimento que o imunizante contava com tecnologia estrangeira. O Butantan admitiu a parceria com o Hospital Monte Sinai, de Nova Iorque, para o desenvolvimento da nova vacina. Simplesmente porque eu não tinha a informação. Mas entendo que a Butantanvac é uma vacina nacional, uma vacina brasileira. O importante é termos a vacina e termos uma vacina nacional. Se ela tem parte dela tecnologia internacional, isso é uma boa contribuição, isso é positivo. Em São Paulo, agentes estaduais e municipais autuaram 99 festas e comércios irregulares apenas neste fim de semana. Foram quase 14 mil fiscalizações em todo o estado. A polícia encontrou festas e aglomerações em 99 locais na sexta, sábado e domingo. 33 foram fechados. A Força-Tarefa vem atuando desde o dia 26 de fevereiro e já encerrou mais de 750 eventos clandestinos. Para denunciar qualquer aglomeração e funcionamento irregular de serviços não essenciais, qualquer pessoa pode entrar em contato com o PROCON ou com a Secretaria de Saúde. E no Rio de Janeiro, o primeiro final de semana com medidas restritivas mais duras para frear o avanço da Covid-19 foi marcado por festas clandestinas e desrespeito às regras. Em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, cerca de 2 mil pessoas se reuniram em uma pousada para uma festa rave. Os agentes da Prefeitura chegaram até o local após denúncias. O responsável pelo evento não foi identificado e a autuação foi feita em nome do estabelecimento. Na Taquara, também na Zona Oeste, os fiscais interditaram uma festa na piscina com cerca de 300 pessoas, a maioria delas sem máscara. Do outro lado da cidade, na Zona Norte, mais desrespeito às regras. 150 pessoas se aglomeraram em outro evento clandestino. Agentes da Vigilância Sanitária multaram o organizador da festa. Hoje o momento é muito difícil para todo o país. Fazer festa, promover aglomerações, isso contribui muito para a transmissão do vírus. Isso faz com que nós tenhamos dificuldade em lidar, em tratar os pacientes, porque o sistema de saúde já está colapsado. É hora de cada um fazer a sua parte. Em três dias de fiscalização, a Secretaria de Ordem Pública registrou mais de 2.700 autuações. Entre elas, 289 multas a bares, restaurantes e ambulantes. Os valores vão de R$ 2.800 a R$ 15.000. 42 estabelecimentos foram interditados. Nas praias, alguns cariocas também insistiram em permanecer na faixa de areia, contrariando os decretos da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. Tivemos alguns descumprimentos nas areias, mas não vimos aglomerações típicas de finais de semana de sol aqui no Rio de Janeiro. A gente está aplicando multa e continua pedindo à população que colabore com o cumprimento das medidas. Manteremos as equipes de fiscalização nas ruas para que a gente possa, o quanto antes, vencer cenários difíceis de pandemia. Nas estradas, agentes do Departamento de Transportes Rodoviários também atuaram nas barreiras sanitárias, impedidos de entrar nos municípios. E o Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte denunciou as mortes de pacientes por falta de leitos de UTI. Em Minas Gerais, o número de casos confirmados de Covid-19 passa de 1 milhão e 100 mil e o de mortes, quase 24 mil. Neste vídeo gravado no fim de semana, o prefeito de Pouso Alegre, no sul de Minas, alertou a população sobre o colapso no sistema de saúde. Nós estamos no limite. As nossas equipes não estão mais aguentando. Com as UTIs lotadas, a taxa de ocupação passa de 120%. A preocupação com a falta de insumos e medicamentos nos hospitais também é grande. Nós estamos com dificuldade de utilizar remédios que mantêm a pessoa conectada ao ventilador. Nós estamos com dificuldade de obter o oxigênio que mantém essas pessoas vivas. Por mais que nós façamos, acabou o limite. As pessoas estão extenuadas. Aqui em Belo Horizonte, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais defende medidas de isolamento ainda mais rígidas para reduzir a ocupação hospitalar. Segundo a entidade, quatro pacientes morreram nas últimas 72 horas na cidade por falta de respiradores e de leitos de UTI. Estas mensagens mostram o desespero de profissionais da saúde que trabalham nas UPAs. As salas de emergência estão lotadas. Pacientes em estado grave estão internados em enfermarias. O sistema de saúde em Belo Horizonte entrou em colapso. Estamos no meio de uma guerra. As pessoas estão morrendo sem terem as condições de serem atendidas pelo sistema de saúde. Em nota, a prefeitura admitiu que a situação é grave, mas disse que não há registros de mortes por falta de respiradores. Hoje, a Praça 7, no centro da capital mineira, amanheceu cercada por grades. A medida foi adotada para evitar aglomeração. Achei ótimo, uma boa medida. Quanto mais cuidado, melhor. Vir a público para pedir para usar álcool em gel, para fazer isolamento social, é um absurdo. Porque isso nós já estamos falando há um ano, mas as pessoas não têm consciência. E nós chegamos num limite de atendimento. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, de 67 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mourão foi imunizado hoje com a Coronavac, que é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Numa rede social, o vice-presidente postou uma foto do momento e afirmou, abre aspas, E quase mil pessoas estão à espera de um leito de UTI nos hospitais do Rio de Janeiro. Os médicos já temem o desabastecimento de medicação nas unidades. 989 pessoas aguardam por um leito para tratamento de Covid no estado do Rio. 710 na espera por uma vaga em UTI. 279 por uma de enfermaria. A fila só aumenta. Na última semana, a rede estadual abriu 89 leitos de UTI e 10 de enfermaria. Números insuficientes para aliviar a pressão, que só aumenta e já provocou o colapso das redes pública e particular em algumas regiões. Algumas áreas já mostram uma ocupação plena de leitos, como a região dos Lagos, a região centro-sul fluminense e a região norte-fluminense. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria no Rio de Janeiro é de quase 80%. A dos leitos de UTI é de quase 93%. Até quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde promete 104 novos leitos de UTI e 56 de enfermaria na Central de Regulação Unificada. São leitos privados que foram contratados pelo Poder Público para atender à demanda. O governo do estado estima 557 novos leitos abertos até a próxima semana, sendo 324 de UTI. Mas além da falta de leitos, o Rio de Janeiro também enfrenta uma outra ameaça. Com o aumento no número de internações, hospitais e médicos temem que possa haver desabastecimento de remédios usados nos procedimentos de intubação dos pacientes. A Secretaria Estadual de Saúde informou que no fim de semana entregou medicamentos para intubação em 22 municípios, entre eles a capital do estado, e que o material vai abastecer dezenas de hospitais fluminenses. O governo do estado também espera receber uma nova remessa do Ministério da Saúde na próxima semana, mas a possibilidade de faltar remédios preocupa o Conselho Regional de Medicina. Infelizmente, a falta de tais medicações será desastrosa para o suporte de vida a esses pacientes. Por isso, pedimos aos médicos que economizem tais medicações e aos gestores para o que garantam seu abastecimento. Gabriela de França mostra para a gente agora os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Maura. A gente vê aqui no nosso telão, que até essa segunda-feira, 16.152.220 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que dá 7,63% da população. Desse total aqui, 4.797.394 pessoas já receberam reforço, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, que dá 2,27% da população brasileira. Agora, a gente vai ver os estados que mais vacinaram proporcionalmente a sua população. A gente vê aqui Mato Grosso do Sul agora liderando, com pouco mais de 10% da população vacinada contra a Covid-19, depois do Amazonas com 9,89% e, em terceiro, a Bahia com 9,46% da população que já recebeu a vacina contra a Covid-19. Obrigado, Gabi. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a RedeTV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do RedeTV+. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia continuam à procura da viúva do miliciano e ex-capitão da Polícia Militar, Adriano Magalhães da Nóbrega. Ele foi morto em fevereiro do ano passado na Bahia. Júlia Emília Melo Lotufo teve a prisão decretada há uma semana, mas segue foragida. Segundo o MP, ela controlava toda a contabilidade do grupo chefiado por Adriano, que chegou a ter lucro de quase 2 milhões de reais por mês. Além da milícia, as investigações apontam que o ex-militar integrava o escritório do crime, grupo de extermínio da quadrilha, e tinha envolvimento com a contravenção. A defesa de Júlia informou que ela ainda não se entregou, pois teme pela vida dela e da filha de 9 anos, e que a cliente nunca teve qualquer participação em eventuais condutas ilegais praticadas pelo marido. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que visa modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil. O objetivo é melhorar a colocação do país no ranking do Banco Mundial, que mede a facilidade para a realização de negócios. O texto simplifica a abertura de empresas, cria proteção aos investidores minoritários, facilita o comércio exterior de bens e serviços, além de liberar construções de baixo risco. A Confederação Nacional da Indústria reviu as projeções de crescimento da economia brasileira para este ano. Por causa do agravamento da pandemia, o produto interno bruto deve subir 3% em 2021. Por causa do longo feriado de 10 dias na capital paulista, o diretor industrial desta fábrica de equipamentos tecnológicos mandou 50 funcionários ficarem em casa. A gente decidiu porque a gente entende que, de alguma maneira, a gente poderia colocar os funcionários em risco, né, trazendo eles aqui e sabendo que está com dificuldade de leito nos hospitais. Em contrapartida, a gente sabe que também a gente está com uma carteira de pedidos muito baixa e que não justifica trazer o pessoal para trabalhar de uma maneira ociosa, né, então estaria colocando eles em risco desnecessariamente. A economia depende de uma melhora nos índices da pandemia para voltar a crescer. E isso se reflete no PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A Confederação Nacional da Indústria projetava um crescimento de 3,6% para 2021. Com a nova onda de covid-19, esse número foi revisto e hoje está em 3%, com previsão de alta da inflação e do desemprego. A previsão de uma alta no PIB de 3% em 2021, levando em conta o que acontecia antes da pandemia, quando o PIB crescia em torno de 1%, um pouco mais do que isso, até que seria uma boa notícia. Mas levando em conta o que aconteceu no primeiro ano da pandemia, 2020, quando houve uma queda de mais de 4%, para o pessoal da indústria, esse número não é nada animador. Para a CNI, a recuperação econômica está diretamente ligada aos bons resultados da vacinação contra a covid-19. A instituição prevê um avanço tímido para o setor do segundo semestre deste ano em diante. Vai ser um ano bastante desafiador para a economia brasileira. De qualquer forma, esperamos que com esse crescimento do segundo semestre, nós, no início de 2022, a economia siga nessa rota de crescimento e possa, aí, com um ambiente menos turbulento, começar a acelerar e crescer mais rápido daí em diante. As projeções também são pessimistas para o emprego que cresceu quando a curva de contaminação estava em queda, mas voltou a cair com a chegada da nova onda. Com o aumento das restrições, em razão da alta demanda no sistema de saúde, os negócios vão sofrer uma queda na produção, o emprego pode até ser mantido se o governo vier novamente com as medidas de proteção, mas a gente só espera a retomada do crescimento do emprego no fim do primeiro semestre, no início do segundo, até porque, mesmo com a economia retomando em maio e junho, o emprego acaba retomando mais tarde. Para as indústrias, é um desafio continuar funcionando diante de um panorama econômico tão desolador. Está sendo muito difícil, principalmente pela falta de estabilidade nas coisas, então, as matérias-primas estão variando muito os preços, não é sempre que você tem a matéria-prima. Em termos de serviço, está tão fraco quanto 2020, então, na verdade, não dá para falar que é muito diferente de 2020. E os comerciantes estão um pouco mais otimistas com a Páscoa este ano. Apesar da pandemia, a Associação Brasileira de Supermercados acredita que este ano deve ter um aumento de 15% nas vendas em relação ao ano passado. A Juliana trabalhava com produção de eventos até a chegada do novo coronavírus ao Brasil. Sem perspectivas de atuação na área, por enquanto, conseguiu fazer da dificuldade uma nova oportunidade. É a minha primeira Páscoa, né? Então, eu comecei avisando a minha família, os meus amigos, aí os meus amigos começaram a chamar outros amigos, que fazia tempo que eu não falava. Está sendo legal, está virando Natal. De verdade, eu achei que ia ser mais fraco, mas está indo bem. E esse mercado de ovos de chocolate é democrático, tem espaço para todos. A Poliana acredita que até a Páscoa vai conseguir alcançar uma renda de cerca de 5 mil reais. Oferece os produtos caseiros a preços bem competitivos em relação àqueles comuns de supermercado que são industrializados. É a crise, aí a gente tem que fazer alguma coisa para poder a situação aí melhorar um pouquinho. No mercado está muito caro, né? Aí o pessoal está mais adquirindo os caseiros artesanal. Neste supermercado de São Paulo, o maior volume de vendas fica por conta das barras de chocolates. O proprietário afirma que em 2019 foram vendidas mais de 3 mil toneladas só no período da Páscoa. Nós temos duas Páscoas, né? Uma Páscoa que é muito forte, que é das coberturas de chocolate, das barras de chocolate. Chegamos a vender 3 milhões e 640 mil quilos num período de Páscoa, que foi o recorde, né? No ano de 2019, 3 mil toneladas, 3 milhões de quilos. E esse ano a gente pretende chegar nos volumes de 2019. E para incrementar a produção dos pedidos vale tudo. Kits com chocolates nas cestinhas, coelhos da Páscoa de pelúcia, enfeites de cenoura, latas temáticas. Para essa Páscoa, os especialistas estão bem mais otimistas que no ano passado. A expectativa é de um crescimento nas vendas de pelo menos 15%. Uma grande aliada no momento é a internet, já que é possível fazer os pedidos sem sair de casa. Para conter os gastos sem deixar a data passar em branco, caixas de bombons, tabletes de chocolates e ovos de até 200 gramas estão entre as maiores apostas do varejo. A Tatiane pesquisou, pesquisou e vai levar seis ovos para casa. São para os meus pais e meus irmãos. Esse ano, como o preço está um pouco mais alto, né? Eu vou dar uma diversificada, comprar alguma coisinha além dos ovos para ficar mais bonitinho. A avó coruja, o Wagner encontrou um ovo bem generoso por um preço que cabe no bolso. Não pensou duas vezes. O preço não importa. O que importa é a qualidade. Para ele ser tão grande assim, tem um brinquedinho ali dentro. Eu espero que sim. Eu não li porque não tem nada dizendo, mas eu chacoalhei e tem alguma coisa lá dentro. Espero que seja uma boa surpresa, né? Mas vale a pena também pesquisar os preços, viu? E agora vamos à previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A terça-feira deve ser quente em boa parte do Brasil, mas uma frente fria se forma no sudeste e no sul e essa estabilidade se concentra no Paraná, causando chuva a qualquer hora do dia. No litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, deve chover de forma fraca, localizada e passageira. Já no sudeste, o calorão começa a dar uma trégua, o sol aparece, só que depois chove em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais. E essa chuva é responsável em deixar o tempo menos abafado e mais refrescante. No nordeste, o dia fica instável no Maranhão, no Ceará e no Piauí e o tempo só continua firme no interior e no sul da Bahia. Na região norte, chove forte e em Manaus, a máxima manhã pode chegar aos 30 graus. No centro-oeste também esquenta e em Cuiabá, os termômetros registram 37 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco uma mini-reforma ministerial. Foram cinco trocas em ministérios, além da Advocacia Geral da União. Quem acompanhou esse dia bastante agitado lá em Brasília foi a repórter Carolina Aguiar, com quem a gente vai conversar agora ao vivo. Boa noite, Carol, tudo bem? Dá para a gente dizer que hoje todo mundo foi meio que pego de surpresa, principalmente aí o meio político? Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Todo mundo foi pego de surpresa, sim. Porque havia uma expectativa de uma reforma ministerial, mas isso ainda estava meio longe, estava lá no horizonte. Ninguém esperava que isso fosse feito hoje, nem de uma só vez, como aconteceu. Mas essa é uma forma do presidente Jair Bolsonaro reorganizar a esplanada dos ministérios e acomodar alas, bases de apoio dele, que estavam descontentes. Então, com isso, ele agrada algumas alas que não estavam tão satisfeitas. Vamos às trocas. Na Advocacia-Geral da União, sai José Levi e entra André Mendonça. Na verdade, volta André Mendonça, porque ele já foi advogado-geral da União e agora estava como ministro da Justiça. No lugar dele, no Ministério da Justiça, entra Anderson Torres, que é o atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E essa troca é considerada uma forma de agradar os policiais, militares, federais, porque o Anderson Torres é policial federal e tem um diálogo, uma locução muito boa com essas categorias. No Ministério da Defesa, sai Fernando Azevedo e entra o general Braga Neto. O general Braga Neto é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, então ele estar no Ministério da Defesa é uma forma do presidente Jair Bolsonaro ter mais ação, mais interferência na defesa. E o Braga Neto deixa a Casa Civil, ele era ministro da Casa Civil. Com a saída dele, vai para a Casa Civil Luiz Eduardo Ramos, que também é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Luiz Eduardo Ramos era o secretário de governo. Ele, saindo do cargo, entra a deputada federal Flávia Arruda, que é do PL e do DF. Ela foi presidente da Comissão Mista de Orçamento e é uma representante do Centrão. Então, a entrada de Flávia Arruda no governo é uma forma também de agradar o Centrão. E, por último, e talvez a mais importante troca, no Ministério das Relações Exteriores. Sai Ernesto Araújo e entra Carlos Alberto Franco França, que é o embaixador, é um diplomata de carreira do Itamaraty. E eu digo que talvez essa seja a mais importante troca, porque foi ela que desencadeou toda essa dança das cadeiras. Ernesto Araújo estava muito desgastado no cargo e pediu demissão hoje. A gente vai ver na reportagem. Ernesto Araújo já vinha sob pressão há algumas semanas. O principal motivo de descontentamento com o ministro das Relações Exteriores é a dificuldade que o país tem enfrentado na compra de vacinas contra o coronavírus no exterior. Nos bastidores, a avaliação é que a postura ideológica de Araújo, que causa conflitos principalmente com a China, tenha prejudicado e atrasado a compra dos imunizantes. Uma das principais fontes de insatisfação com o chanceler vem do Congresso. Na semana passada, ele participou de audiências públicas na Câmara e no Senado. Nas duas ocasiões, foi duramente criticado pelos parlamentares, que inclusive chegaram a pedir a demissão dele. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também criticou Araújo publicamente e disse que a política do Itamaraty estava aquém do desejado. A gota d'água veio neste domingo. Pelas redes sociais, Araújo relatou que no dia 4 de março, teve uma reunião com a senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Segundo o ministro, ela pouco ou nada falou de vacinas e, a final do encontro, teria dito se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Segundo Araújo, ele não fez gesto algum e desconsiderou a sugestão em relação ao 5G. O leilão para a instalação da tecnologia 5G, que poderia proporcionar uma internet muito mais rápida, passa por vários entraves. Um deles é a pressão da ala ideológica do governo para que empresas chinesas sejam deixadas de fora da disputa. A reação à postagem do ministro foi imediata. Pela própria rede social, Cátia Abreu disse que Araújo tenta tirar o foco do que é mais importante, vacina e vidas. Pacheco também saiu em defesa da colega. Disse que a tentativa de Araújo de desqualificar Cátia Abreu atinge todo o Senado, justamente no momento em que se busca pacificar a relação entre os poderes. O presidente do Senado ainda acrescenta que essa constante desagregação é um grande desserviço ao país. Com a situação insustentável, Araújo cancelou toda a agenda que teria pela manhã, depois de ser chamado no Palácio do Planalto. Durante o encontro, teria entregue o cargo ao presidente Jair Bolsonaro. A saída de Araújo representa o enfraquecimento da ala ideológica do governo, formada pelos discípulos do guru Olavo de Carvalho. E a pressão, principalmente do centrão, é justamente para que o novo ministro não tenha essas ligações ideológicas. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, o Enem, foi divulgado hoje. As notas já podem ser acessadas pela página do participante. Os candidatos treineiros só poderão acessar os resultados em maio. E agora a atualização dos números da Covid-19 no Brasil. O país tem atualmente quase 11 milhões de recuperados. 1 milhão, 290 mil pessoas estão em acompanhamento. E o total de mortes desde o início da pandemia é de 313 mil. Os dados são do Ministério da Saúde. E se você quer rever esta ou outra reportagem do RedeTV News, inscreva-se agora no canal da RedeTV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora youtube.com.br.redetv E o RedeTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Uma boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho